Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, O setor ferroviário deve ser alvo de uma aposta estratégica em Portugal, seja no transporte de passageiros e de mercadorias, seja na indústria e produção associada ao setor. Proteger e incentivar a capacidade produtiva do país nesta área é fundamental para aumentar a produção nacional, garantir mais emprego, promover uma melhor mobilidade da população e uma melhoria das infraestruturas ferroviárias. As vantagens desta aposta são evidentes a todos os níveis, ambiental, económico, social e de coesão territorial. A Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, MF, assume uma posição chave nesta matéria. É possível, a partir desta empresa, aumentar a capacidade produtiva. Esta é uma empresa que tem conhecimento acumulado, único no nosso país. Esta é a única empresa que pode reparar e fazer a manutenção de automotoras e restante material circulante. Esta é a única empresa que tem centenas de trabalhadores especializados nesta área, com provas dadas de qualidade no seu trabalho que garantem também uma questão fundamental, a segurança dos passageiros. Para além de assegurar toda a reparação dos comboios da CP, a EMEF realiza trabalhos para outros clientes nacionais e internacionais. É uma empresa exportadora. Senhoras e senhores deputados, é uma empresa exportadora na área da metalomecânica pesada. Veja-se o caso dos vagões e de serviços técnicos pioneiros para a manutenção de veículos ferroviários. A pergunta tem que ser feita. Porquê privatizar uma empresa com estas condições? O Governo tem seguido uma política de desinvestimento para poder privatizar a preço de saldo. Já conhecemos esta tática assim como conhecemos os seus resultados. O Governo tem preferido alugar automotoras à Espanha em vez de utilizar a EMEF para fazer a modernização das existentes em Portugal. As automotoras alugadas à Espanha são material que a própria Renfe já retirou de circulação. No entanto, o Governo prefere gastar dinheiro a alugar material obsoleto em vez de investir naquilo que é de todas e de todos nós. O Governo prefere que o Metro de Lisboa esteja há anos sem sistema de travagem de emergência em vez de entregar o trabalho à EMEF. O Governo prefere andar a adiar, há pelo menos dois anos, a grande reparação dos alfas pendulares em vez de entregar o trabalho à EMEF. O Governo prefere retirar a manutenção do Metro do Porto à EMEF, provocando pelo menos 60 despedimentos para oferecer essa manutenção a uma empresa privada que não tem nem o conhecimento nem a qualidade que é a EMEF e que cobrará mais por um pior serviço. A EMEF é uma empresa necessária e fundamental, cria emprego, garante produção, é uma peça-chave para garantir uma rede ferroviária de qualidade. A linha do Oeste tem sofrido supressões diárias de comboios porque algum do material circulante que servia àquela linha teve que ser imobilizado. Na linha de Cascais, o cenário repetir-se-á, uma vez que uma série de composições já não têm condições para circular. Olhamos para a linha do Minho e o cenário é ainda pior. Queixas frequentes de utentes sobre a falta de condições dos comboios. Na linha do Douro e na linha do Minho são suprimidos comboios porque não existem composições suficientes para responder aos picos de procura. As composições alugadas à Espanha não são suficientes e torna-se evidente que é necessário proceder à reparação e produção de composições para servir as nossas linhas ferroviárias. Depois de destruída a SOREFAM, só a EMEF pode fazer esse trabalho. Porquê? Porquê, senhoras e senhores deputados, o desinvestimento feito na EMEF? A redução pessoal necessário ao serviço e a desvalorização do seu know-how. A política de gestão de estoques da empresa que dificulta a capacidade de resposta a pequenas reparações. A crescente externalização de serviços e a liquidação da unidade de investigação e desenvolvimento da EMEF entrega uma empresa privada, a Nomad. A EMEF compra agora aquilo que antes produzia. É uma vergonha, senhoras e senhores deputados. Fica bem claro, o Governo quer privatizar a EMEF e dedicou-se nos últimos anos a desvalorizá-la e a retirar-lhe trabalho. Com a intenção de privatizar a EMEF, é uma empresa pública importantíssima que fica em causa. São mais de mil postos de trabalho que ficam em causa. É a qualidade do transporte ferroviário que fica em causa. É o interesse nacional que fica em causa. Os trabalhadores da EMEF têm promovido diversas formas de luta contra a privatização da empresa. Ainda ontem saíram à rua e manifestaram-se em Lisboa. Estão do lado do desenvolvimento. Querem uma ferrovia moderna, segura e que sirga às populações do litoral e do interior. E as populações percebem que o desinvestimento na ferrovia significa menos transporte e mais caro, menos acessibilidade, menos serviço público. A privatização da EMEF pode e deve ser travada. O governo, que fica cego quando se trata de privatizar, não tem uma única justificação para esta decisão. É mais um passo da sua agenda política e ideológica. Destruir o serviço público. Privatizar, privatizar, privatizar é a sua palavra de ordem. Mas, senhoras e senhores deputados e senhores deputados da maioria, não esperem silêncio. Nem os trabalhadores, nem as populações se vão confirmar com esta decisão. Contem com a oposição. O Bloco de Esquerda não faltará à chamada para travar mais este ataque ao país, à economia, ao transporte ferroviário e ao serviço público. Obrigado. 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 Obrigado.